EU NÃO SEI, CARA De volta a Dark Souls, ainda é o mesmo dia, vamos ver que hora que é, 10h24 da noite Oi Não, sem zoeira, eu abri a Steam ali por meio segundo, só vou mostrar Mas, tamo ai Hashtag Partiu Matar Caprade O que que a gente ia, ah é, o Cabra Homem A gente vai, é pra virar desumano, né É assim, nós temos que virar desumano, só que eu vou virar quando estiver lá perto do Capra Eu tenho, o caminho mais fácil pra eu chegar lá é indo pro lado do Presidição de novo, né Você não abriu o Shortcut ainda? Qual Shortcut? É lá, o Shortcut do Seward Da mulher que vende os Moss Não, não abri Você tem que, você não chegou na vila, você tem que ir lá pra vila ao lado dos assassinos Eu sei que eu não passei pela vila ainda, é bem por isso Entendeu? Eu vou ter que passar pela vila indo pelo Presidição e pela escada, né Eu nem lembro mais como que eu cheguei lá É perto do Presidição É, você sobe Descer aquela escada no B mesmo e matar aqueles cachorros malditos É, isso, aquela escada gigantesca Ah, então tá certo Agora, o que que eu vim fazer no Bonfire, que eu tô até agora tentando lembrar, mas eu não consigo Eu vim pro Bonfire fazer alguma coisa É, você realmente tá sendo afetado pelas Pelo Darksign É, o Darksign tá começando a funcionar em você, olha que você é uma pessoa viva, só tô jogando Dark Souls Tô virando Hollow É cara, é que Dark Souls é tão foda, né Tipo, aqueles jogadores Hardcore, eles começam a virar Hollow quando começam a jogar, sabe por quê? Ficar tanto tempo sem comer e sem beber água Pior Só zoando Já terminou o Intrinho, eu tava quase Hollow mesmo Do último episódio Sei lá, eu tava de boa, que eu tinha comido logo antes, né E trouxe um pouquinho d'água Cara, hoje eu tô com calor que eu tomo água e logo depois eu já tô com selho Sim cara, aqui tá virando Arrabasta No Brasil Arrabasta Paldito Crocodile Só tem um problema, o povo daqui é fusão, então não é Arrabasta Aqui, tem a mesma coisa que pode mostrar que aqui não é Que o resto já tá É, você diz daquelas teorias que o Crocodile não era É cara, acho Ah, eu não pesquisei, eu ia pesquisar qual é o segredo dele, que eles não falaram Então a Dilma é o Crocodile É Considerado herói por um monte de babaca, mas que na verdade é evil pra cá É exatamente isso, tá certo Cocodrilo Não, ela não pode ser porque o Crocodile fica do bem depois e ela... Droga Eu tentei Eu não vou tentar lutar contra o dragão Tem uma hora que o Crocodile até salva a vida do Luffy, cara Nossa, sem graça Pô Ele me rodou completamente Como eu disse, sem graça Ele era o cara mais evil Agora eu vou abrir a shortcut lá pros... Pros negócios, porque eu tenho que subir a... Você cai de lateral Pronto, abri Mesmo assim, essa shortcut é filha da puta do mesmo jeito O Luffy é foda, ele consegue todo mundo fazer... Virar amigo dele Aham Eu não sei como Beleza, tô na porta do Capra Demon, tô esperando... Eu vou botar o meu... O meu Soft Stone aqui na frente Puts, cara, bem lembrado que eu não dei Reverse também, não abri lá o outro lado Eu tenho que abrir o outro lado ainda pra aquela... O negócio do Firelink, você espera? Enquanto isso eu vou fazer um... Get down Get down, darada... Vou abrir as portas já daqui Tá, isso aqui não dá pra abrir Porque eu lembro que tinha umas portas que eram abríveis aqui da cidade E daí tinha aquele cara trancado Tem uma lá pra trás que dá pra abrir... É... pra trás da onde você desce Antes de chegar na parte dos caras com Toshka vai ter uma porta... Sim, daí o cara falando... Help me, help me Daí tá... Já achei exatamente essa porta ali Use Residence Key É, isso também serve pra Residence Obrigado Eu... 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 Beleza, eu já salvei o cara Deixa eu pegar o corpo do barril E depois tem os fracassados querendo te dar trap Que é só você atacar as portas Beleza, agora eu tenho tudo com uma coisa de Sorcerer aqui Que eu não vou usar mas... O corpo do barril tinha alguma coisa? É, ele tem armadura de Sorcerer mais os negócios É bom pra... dar comida pro... Se não me engano dá Dá... Não lembro o quanto de alma que dá mas... Se quiser em vez de fazer uma coleção pegar e... Tem gente coleciona essas coisas por mais que não vá usar E aí... consegui Twin Humanities Twin... Twin... Twin Twin Twin... É tipo... O Brasil às vezes parece que tá igual os Estados Unidos né... Tipo... não faz passeata por nada importante mas faz passeata pro Twinkies... Moon Lanier... 10다고 up, 10 Tem gente correto nas cenas e penceu E agora tem os tivores aqui E agora tem os tivores aqui Agora tem os tivores aqui E o de Janeiro Matei um E ios de Janeiro... A Capra Demon... A Capra Demon que é a de... Ah Не bom hanho... Ah É porque é Cabra macho né É porque é Cabra Macho... deixa eu pesquisar qual que é o segredo do crocodile é, pesquisa aí, mas não me conta se é que eles falam se tiver, você fala que realmente tem explicação caso contrário, você fica quieto mas não fale a explicação, você fala que tem é, não tem mas o pessoal acha que era aquilo que eu falei já que não é o crocodile, na verdade, né sim, mas eles nunca falam exatamente que que é é rule 63 como eu não sei dessas regras, eu não sei é, regras do gender swed é, você conhece essas regras estranhas da internet é, calor, senão basta conhecer a regra número 1 opi, isa faggot é, essa é a regra número 1 qual é isso? opi, isa faggot até quando você é o One Piece, você ainda é o One Piece One Piece, isa faggot não tá, eu peguei armador difícil hoje eu fiquei puto com o One Piece tipo, eu querendo ver que tá preparado no episódio fodão lá daí, adivinha episódio especial do Toriko com One Piece aquele Toriko parece meio bosta, cara, sei lá a pira do anime é que ele é um, cara, ele é um caçador gourmet ele mata os bichos pra comer nossa gordices de gordo, hein sim caraca, a Yuri Greco curtiu o seu anime mas fica o Toriko e o Luffy comendo maile inteira de bicho ai, que pro Luffy é fácil, né é, pro Luffy é fácil cara, é tipo Kirby tinha que ter uma competição de comida Luffy, Luffy vs Kirby quem come mais? não Kirby ganha eu, o estômago dele é outra dimensão sim sim hum hum é, hum beleza, eu cheguei naquele negócio lá da... do esqueleto mais feio do mundo agora só falta eu abrir lá o negócio aí pro Firelink agora só falta... o chato, o chato é que é tipo... muito longo, o corredor de corrida que você tem que ficar fazendo tem que fazer splat, 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 splat vamos, vamos tem que fazer gol, vamos abriu o portãozinho agora vamos ver se esse rato daqui vai ocupar a humanidade ou não daqueles cinco humanidades pra fazer caridade mais de trezentas almas mas nem pra comprar uma cansa joia assim nem pra comprar um titanite pra mim assim não é, é daqueles realmente, não da nem pra comprar leder boots pra sua filha com mais de trezentas foes tempos por aqui por aqui por aqui por que uma causa para um paladino de level de 16 custa mais de 300 almas O que? Aham Acho que eu vou aumentar um pouquinho minha vitality aqui, porque tá foda Do nada o Paulo chega aqui e instala Kkkkk Do nada Tá bom, vou usar uma humanidade aqui Vou tirar as humanidades do... Enfrentaram, tiraram as humanidades? Não, apertei, mas não tirou Pronto, agora tirou Reverse following Reverse Halloween Reverse Halloween É, Reverse Halloween, exatamente É, Reverse Halloween, exatamente Dá pra upar de novo O Firelink ou... Será que não? Só uma vez, nesse com 10 Imagina só ficar com 15 logo dele Bem que o Capra não precisaria Essa espada rola aqui é boa contra o Capra Que eu me lembro Ele é fraco contra fogo? Ah, contra fogo eu não sei Mas, né, tipo Porque eu tô pensando em usar no Shark Call Fogo eu não sei, Lightning eu acho que não Mas, sei lá, tenta Quanto que custa cada Shark Call mesmo? Acho que era 500 Sei lá, se você usar e derrotar ele de primeiro Não vai perder muita coisa, então Foda-se Mesmo se ele não for, não vai fazer diferença Isso daí, você só vai dar o da normal Não Eu comprei 8 Shark Call Pra durar até... Lá, depois da Keylag Se bem que eu não vou usar na Keylag Não sou burro, mas eu vou usar antes dela, né? Não, eu vou usar direto na Keylag Taca fogo Cara, qual que é a weakness da Keylag mesmo? Eu não sei, cara Pra mim a weakness dela é a espada de vez É, essa é uma boa weakness É, essa é uma boa weakness É, pra mim também a weakness desse negócio aí é você ficar dando poke E não ser pego na explosão, por isso tem que tomar cuidado pra você não bugar nas pernas E outras é É, pra mim a pior coisa é essa explosão, cara Eu me dava insta-kill essa merda Cara, se lembre O que você tem que fazer é atacar as pernas sem entrar embaixo das pernas Daí você não é explodido Acho que vai ser sucio derrotar ela de lança então Sei lá cara, tipo, eu já derrotei ela de primeira algumas vezes Mas, tipo, é tenso Porque ela é bugada, não é porque ela é difícil Aham Tipo, ela é tão difícil quanto a gargoia Só que é umas 5 vezes mais bugada Tem horas que é Tem vezes que eu dotei com ela que foi ridícula a batalha Tem outras que é impossível Que é o God Sei lá, se você chamar o Praise the sun Ou aquele negócio lá do canibal Você derrota lá o canibal E depois se chama Morre rapidinho Morre rapidinho, mas ajuda também, né As vezes atrai aqui lá E eles podem acertar nas costas Puta, esses cachorros são do inferno mesmo Peraí Vou morrer uns 20 segundos Não é bem assim Tá, é Eu já tô aqui no lugar do Capra Você quer que eu coloque o O Whitesom? Eu já pus Você colocou? Não tem nada Ah tá, porque aqui não tem nada Fus na frente a porta dele Tá, porque aqui não tem porra nenhuma Aqui não tem nem o do Sunbro Espera um... É, pra mim também não, não tem nada Eu tenho o meu agora Só espera um pouco que eu vou pesquisar um negócio Dê boas, eu vou pausar a gravação enquanto isso Tá bom, beleza Beleza, depois de Wrecked aqui Eu estou voltando pro Capra Wrecked? Pra ser Wrecked É, pra ser Wrecked de novo Porque, tipo, ele já dá o charge de pulo Sem nem ter descrição Esses cachorros não ajudam também Porra O cara corre rápido, hein Meu Deus do céu Ele é sênix Nossa Beleza, bora lá com a cara e com a coragem Seria bom se eu tivesse com um cara de força Porque eu chegava lá com o Gargoyle X Ah, eu posso usar o Gargoyle X Quem disse? Quem disse isso? Eu Nossa, a equipe, eu fico tudo cagado Eu posso usar... Eu posso usar com as duas mãos Chegar já balançando esse trecho pra todo lado Porra, sai daqui Capra Sai daqui Capra Cara, eu matei os dois cachorros já Essa é a única vez que eu vou usar o X Putz, ele deu dois ataques de charge junto E ele vai dar outro Deixa eu chegar cacolhendo Porra E o pior Ele me deixou... Preso Agora ele não é certo O Gargoyle X é muito bom, hein Ele é? Deixa eu ver qual que é o... Esse cacete Não, eu desequipei ele da puta E agora tá vindo o André pra ele vir Não, o cara não... Puta merda Uff Caralho Ah... Que massa Dá pra usar o Gargoyle X tranquilamente Porque ele dá build em destreza Sim E meu cara é de destreza Dá pra usar de boa Pra upar ele se precisa usar que tipo de coisa Titanite normal Ele é bom Será que eu upo? Cara, se eu encher muito saco o Capra Demon Eu vou upar o Axe Porque mesmo não tendo upado Tá quase tão forte quanto minha lança Dá o range que é um pouquinho menor Mas o swing dele já... O swing dele já ajuda Já Bastante É Beleza Be 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 não Isso é nada belo Naudeecon É naudeecon isso aqui agora, ó tá bom Naudeecon Por favor nos deem dinheiro por fazer propaganda gratuita Aham Que demone plo Loches Morreu Matou ele? Sim Vitória conseguida É que dessa vez consegui me liberar dos cachorros, né? Ele caiu em time Ah cara, se eu não tivesse me liberado desse cachorro cedo eu tava fudido Ah, ele só dá 6 mil alma, achei que dava mais Ae, consegui me esquivar do ataque inicial dele, finalmente E do segundo ataque também Não do terceiro Ah, ele deu Tá bom, pera aí, deixa eu... Pegar uma Orv Guides Opstone aqui e colocar mais perto ainda do... Mais perto Tem uma minha que tá quase dentro da sala dele Hum, sério? Nossa, já sei Nossa, já sei Colocar aqui no... Colocar aqui no... Logo na frente da... Da porta Beware of Charmers Só de... Só de Rui Que ele é muito charmoso Sim Não ganha qualquer concurso de beleza esse puto Boa Agora eu vou voltar lá pra cima Miss Universo Vou lá no... Vou lá no Firelink E depois de um Firelink encher os frascos eu volto e desço Vou pros Depps Frasco Fresco Vou pros Jones Frasco Dá pra fazer a pior piada do mundo, mas tamo aí Cara, acho que o... É bem capaz que o Gaping Dragon seja o boss mais fácil que tem no Dark Souls Pronto Pronto, falei Eu acho que a Moleque Butterfly com aquele escudo seu lá É, com aqueles... Naquilo lá é ridículo daí É cara, porque sem aquele escudo aquele boss é uma bosta pra matar, né? Ou o Capra Demon sem cachorro, né? Ou o Capra Demon sem cachorro, né? É bem mais fácil Capra Demon sem cachorro Cara... Capadri... Ou... É... CrapaD, exatamente O Capra... Cara, tô bloqueando ele melhor com o Machado usando duas mãos do que com o Escudo O Machado bloqueia mais do que o Escudo O Escudo perco um terço da vida Com o Machado perco um risquinho só LOL Essa eu não sabia Essa eu não sabia Também é o Machado gigantesco, ele é quase o tamanho do Escudo A... Lâmina Bem pensado Bem pensado Aumentar mais um ponto meu Dexter aqui porque eu vou ficar Dexter Dexter Titis Não, porque eu vou virar o Dexter aqui, sabe? Um seriado só pode, porque pelo tanto que eu tô matando Te... Teve nem graça que você falou antes Seu sem graça Deixa eu ver quantas humanidades eu tenho, eu tô só curioso Seis, sete, oito, nove, dez, beleza Dez humanidades, no geral Não, eu vou morrer pra ele, eu acho Deu da puta Eu e ele, nós dois estamos near death, só que eu tô sem nenhum Estus Tensão de vida Por quem acertar o primeiro golpe ganha Que eu não consigo mais nem bloquear Tá, tem autos What the fuck, cara What the fuck Ah, deixa eu... Vou virar humano agora Só por uma pequena razão Que eu vou falar com um NPC aqui Que eu não... Não lembro se faz alguma coisa ou não Mas... É... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra floresta pra upar esse machado Upar o machadão? Beleza Quando tiver no máximo Vou demorar pra demorar Eu sempre tive problema com esse Capra Demon Cara, o Capra é um dos boss mais odiados Eu demorei muito Não é por ser difícil Por estar num lugar de filha da puta pra vencer ele É Não tem espaço nenhum O Gaping é fácil porque é gigantesco o espaço Sim, é só correr dele Sim, é só correr dele Ele é tipo muito timed Dá pra ver o que ele vai fazer Oh... Não suponho que nós acompávamos, meu amigo É bastante fácil Poupar o machado e comprar mais resina Que só sobrou uma Preciso de duas Você também está morto Não tem tempo para frotar Ficar farmando os bichos aqui da... Da catedral Beleza Ah, eu vou ficar enchendo o saco e pentelhando os... Tá Não adiantou pra nada ficar pentelhando aqui os NPCs Fui engraçado Fui engraçado Balder Helmed Opa, aqueles bichos rapidinho Balmer Helmed de certo né Isso vai virar o Balmer quando você colocar o negócio Developers, 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 developers Exatamente Agora não sei mais pra que lado que eu vou nessa vida Não é brincadeira, eu vou descer lá pros... Esquipendragon Depois ainda quero ir pro cemitério e ir lá pra baixo que tem um dos... Os quatro grandes Os quatro grandes Filhos da puta Os quatro grandes imperadores Vão aqui Cê tá louco Não cara, é que... Cê já explorou o cemitério né Tipo... E foi lá pra baixo das criptas Cê já derrotou o boss que tem nas criptas Não Porque ele é meio espooky Aquele cara é difícil pra caramba Aquele lá sim eu tenho que dizer Aquele boss é difícil Porque ele cria clones de si mesmo Quando eu chego lá eu olho pra aquele lugar e falo As coisas vão ficar meio espooky Aí eu saio Tipo... Aquele lá é tipo um dos melhores lugares pra passar antes de ir pra Norlondo O problema é que ele é tão difícil quanto a Norlondo se não mais Sei lá cara, eu apanhei mais lá que a Norlondo É, eu não entendo porque que os cavalos que tem escudos gigantes são mais fracos Do que os que tem aquele escudinho redondo falhado Porque eles não dão parry? Não, a vida deles é menor Os do escudinho redondo é uns 4 hits Os do escudão mata em 2 Também é conhecido como trollface Poison Arrow, Fire Arrow, Standard Arrow, Arrow Arrow Eu não tenho essas flechas Outro eu nunca vi tomar essas flechas Nossa, eu vou comprar 400 flechas não 400 não Quero menos Filho da puta, deu perry nesse machado gigantesco Comprar... 300 flechas Só desculpas Oh! Dropou a espada deles Baldur, Side Sword Beleza Comprei 300 flechas Não me julgue Pra fazer o que? Pra ir no... Pra... Não, pra matar as coisas que tiver no meio do caminho que forem fodas Não cara, o dragão é... É impossível de matar aquele filha da puta Ele é tipo muito... Não, pegar a... A cauda Com arco e flecha não rola Mas meu irmão fez com arco e flecha É... Só que não com arco e flecha normal Ele devia estar usando aquele arco e flecha motherfucker Sim É bem por isso, eu to com normal tipo Não to... Usando pra isso É... É pra uns bichos cagados que tem lá no... Lá no pântano Que você tem que passar Você tem que passar Tipo é um bicho que fica colado em uma parede Que fica com os tentáculos te atacando se você chegar perto Daí você usa o arco e flecha de longe Mata ele de boas e... Foda-se Agora eu vou para as profundezas Tipo o nome do lugar já é legal né Tipo já... Só falta estar escrito Vá se foder no lugar Tinha um summon sign ali que eu podia usar Foda-se, será que eu deixo um summon sign? Nossa... Esse balder... Sword lá que dropou Ela upa muito Mas muito Em destreza É B Eu acho que vale mais a pena usar essa espada, cara E ela é bem leve Pode dizer não tem a balder sword comigo Eu queria ter mas eu tava usando stock porque não tinha Eu acho que eu vou usar ela Beleza, deixa eu ver... É... É... Pra ver o negócio é Y né Das armas Não... X X X E ela upa em D em força e sem destreza Realmente era... Pior É B em destreza É B em destreza Cara, se fosse A Puts cara, se fosse igual aquela espada gigantesca no Dark Souls 2 que... Você pega do... No Cavaleiro do Mal que... Que A em força e bem destreza, cara Tava feito Nossa... Tem alguma que A em destreza? No... No Dark Souls 1 não sei No 2 talvez tenha Não lembro nem Eu... Eu não to muito bem lembrado dessas coisas Mas aquela espada gigantesca lá eu usei por uma boa razão né Porque ela era forte pra cacete Tipo, eu fiz uma build de strength e destreza só pra usar aquilo Tanto que eu derrotei o boss final sendo aquela... Coisa gigante do mal Eu vou tentar derrotar aquele carinha do raio Não sei porque eu acho ele mais fácil ficar pra demo Carinha do raio? Aquele lá da floresta Sério você vai derrotar aquela porra? Das ruínas Vou tentar Não diz que eu vou Vou tentar uma ou duas vezes Eu derrotei ali com os personagens bem early Sei lá, eu nunca derrotei aquela porra Normalmente chegava perto e falava Que porra é essa? Deu morrer Os grandes ataques deles são fáceis de... De ver Tipo, car pra demo pra mim é bem mais difícil O problema é que ele é muito tranquilo Eu não dei dano nenhum nele Não sei se você tem... Você tem que ter tipo magics pra matar ele Essa minha espada é mágica Porque eu sempre matei ele usando piromancia ou magic gold ou alguma coisa assim Mas na espada não vai dar não Desiste Ai não Dei um golpe e desistei e fazer plin Cara, eu não sabia que ele tinha isso de poder me derrubar com a peg lag que ele tem Quem? O... O... O Butcher, sabe? O solgueiro maldito Que que é peg lag, cara? Uma perna protetética, coisa assim Ou é um gancho, não sei É um... É um negócio louco ele tá carregando Parece uma perna de pau Ah, ele te chuta? Não, ele puxa a sua perna e te derruba Daí depois ele mete o facão em você Esse que é o parry dele Tem que esperar ele dar um golpe aqui Específico e depois tá porrada Eu gostei dessa espada do carinha Que dá uns mil ataques com ela Antes de acabar a estamina Hum, tesão devido Quando tiver mais cinco eu vou pro... Tá, eu tô atacando o açougueiro Ainda bem que ele não respawna Ainda bem que ele não respawna Que ele é chato Só chato também Esse cara aí devia tá no... Davenway Finn também Mas prefiro fazer um açougueiro Quase esquizofrênico Quase esquisitão Foda é farmar as almas Que eu vou precisar Aí, peguei uma large ember Que eu nem lembro pra que que serve Pra melhorar as armas Você dá pro... Pro Black Smith Nigo Smith Will Smith Pro filho do Will Smith Que ninguém sabe nem o nome É o Jayden Aquele cara é um Ezra Aquele cara é um Ezra Eu achei que era um Nada Não sei, você vê a criatura Você já não... Já não bota fé Ae, salvei o... Ae, salvei o... Salvei o... Salvei o piromancia Salvei o piromancia E blá 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 Aqui é reversal russa Porque é onde a planta come você Tá parecendo Torico Tá parecendo Torico isso daqui Cara, engraçado que eu não fiz nunca piromancia no Dark Souls 1 Mas eu fiz no 2 E no 2 é uma bosta Tipo... Foda-se Você usar piromancia no 2 Depende também É, dá nada Mas piromancia é foda É, eu tô gravando, sabe? Tá voltando agora a nossa programação normal aqui Tô gravando, sabe? Exatamente Agora voltando aqui ao Butcher O cara tá de zoeira com a minha cara O segundo O irmão dele O irmão dele Ai Ai Morre Esse aqui vai dropar o saco É, dropou o saco Dropou o saco É, o saco que ele usa na cabeça Vamos ver Os stats Melhor armadura Seis, seis, oito, quatro Não, eu tenho uma defesa boa contra fogo Usa contra Keylag Pegue É, eu vou voltar contra Keylag com o saco na cabeça Porque eu sou muito feio quando é dead É porque... Oi, eu sou otário, tudo bem? É, oi eu sou otário Putz cara, vou ter que fazer essa zoeira depois Obrigado Que legal Faint, o motherfucker Fazer uma montagem, né? Fazer uma montagem, né? Não tem um cara morto aqui Ah, slime, slime, slime Nossa, quase me mata essa bosta que caiu do teto Eu sempre esqueço que tem slime ali Slime, pô, você... Você já tá aí ou ainda aqui na floresta farmando pra tentar passar do Crafadinho É que eu sou... Chato, né? É que eu sou chato, né? Parece que eu tomo essas flasks pra tomar oito mil hits e morrer Ai, putz, agora tem um cara com fogo aqui me dando corner Ótimo Matei Sobrevivi Só sobrevivi também que eu tô fodido Quer saber? Eu vou farmar com a minha lança Só espadinha tá uma bosta por enquanto Não tem dano ainda Quando upar vai ficar melhor Tá certo, eu vou continuar andando com o escudo na mão O problema dele vir pra floresta é que agora eu sempre spawno aquelas árvores lá daquele lugar que eu fui pegar a alma What? É aquele lugarzinho que você sabe muito bem, você falou isso hoje, isso hoje Aham Eu falei Ok, bora derrotar o... aquele cara com aquela mega armadura de certa, né? Com aquele pedaço de pau que sempre te mata Bora! Se tivesse Jory Corporation Ela pode até tentar uma loucura dessa É Ó, aquele cara lá é quase mortal Também com um tacapé daquele tamanho ele mata qualquer um Uma porrada só aí ó, pof, estourou Angel Destroy É, Angel Destroy mesmo Só que com uma armadura gigantesca feita de osso Parece mais concreto Feita de Nanomachines Feita de Nanomachines Feita de Nanomachines, quase Não sei cara, se você derrota aquele cara, só aquela armadura você fica invincible pro resto do jogo, né? Por quê? O que é a armadura mais pesada, mas com maior tipo de... Proteção a dano físico Tipo, você doa um... Uma marretada do Small e não perde a metade da vida Feita de Nanomachines Feita de Nanomachines Só que você também não consegue fazer Roll Você não consegue fazer Backstash Você não consegue fazer porra nenhuma Ele é tão pesado Mas nem precisa, você vira um Tanker Infernal Pô, tem um Raid Knight aqui de Samonsign Só que eu sei que não é o Sunbrow Mas é um cara que parece muito Sunbrow Tipo, ele fez armadura igual Tipo, ele fez armadura igual Tipo, very good Tipo, very good Cara, acho que eu vou fazer uma coisa que vai ser praticamente pedir pra eu me foder Porra, como que ele me acertou, velho? Resumindo, eu vou dar Reverse Halloween aqui no esgoto Ah não, não sou Halloween, esqueci Kindle Halloween Eu já esqueci que não era mais Halloween Eu tô tão acostumado a me foder aqui Eu tô tão acostumado a me foder aqui Tá Tá Reparei o equipamento Reverse Halloween Aí sim Aí sim Bom, eu já dei Kindle no ano esgoto Vou tomar muito cuidado aqui, vou andar no Stealth pra matar o cara do fogo Tá pegando fogo? Tá pegando morte Churras Tem um rato gigante Tamanho de fogo Não, tamanho de fodeu, isso sim Tem um rato gigante tamanho de fodeu E os mini rato no esgoto também, os normalzão Falar fodeu, eu morro Beleza, se eu falar fodeu de novo você morre de novo? Não, porque eu já tô no Firelink Daí você sem querer ataca o carinha lá do lado Daí você ressorge naquele mesmo lugar, daí ele te mata de novo, daí você ressurge de novo, ele te mata de novo Isso acontece? Acontece, nunca ataca aquele cara Ele fica eternamente te atacando Às vezes que você consiga matar ele, é uma das vezes que você respawnar, mas né Se você morrer e respawnar lá de novo, o cara vai continuar te atacando quando você aparecer Ah, aquela armadura eu achei em meio dele, que não é lagre dos coisa Porra Tipo, bosta, não vale a pena Se eu não me engano, é uma humanidade também Bosta Como eu ia dizer, é Bostola Se eu dropasse o item que tivesse o nome Mate o Capra Dino instacionamento Deve matar, velho Acho que essa ia ser a descrição, não o nome Ah Beleza, cara, em 3 segundos eu já consegui 3 humanidades Ah, cara, os ratos droparam muito, eu tive sorte Sou of a nameless soldier Sou of a nameless soldier Tá, eu tô com Midas entre as almas e tem um rato aqui Será que eu mato o rato? Será que eu mato o rato? Ou será que é suicídio eu atacar o rato? Tem Você acha que vale a pena? Porra, cara, vale, né? É um porra de um rato, cara Você sabe aquele rato ultra gigante, né? Ah, eu já matei ele, velho dele Eu também matei ele várias vezes, mas, né? Eu não sei, vai que dá merda Se não, mate tudo que tiver por perto antes, tem cuidado pra não ter nenhuma slime Acho que não tem, eu já atravessei o white light dele, agora é hora Nenhuma Ah não, essa aqui não é a do rato, essa aqui é a do cara que faz a magia Tá certo Matei ele Tipo, no foda-se 4 porrada o cara morreu O bom de eu tá farmando na floresta é que eu tô pegando um monte de moços Que bom Bom, pelo menos eu já acabei com aquele... Esses ratos ultra gigantes são foda Farmando na floresta Tá Os ratão qualidade borrachuda aqui Vou matar Só eu Rato borrachuda É, eles já tão falando que isso, nego Eles já tão falando fodeu Bahia Isso Me matou Fodeu Bahia, cara Fodeu Bahia Cara, essa é uma boa hashtag pra se usar quando a coisa tá muito feia Fodeu Bahia O pior é quando você descobre que isso aí é realmente uma hashtag que existe Poxi Cara, eu simplesmente odeio quando os fios do controle ficam batendo na minha perna Sabe por quê? Sabe por quê? Exatamente o mesmo fio que eu tive quando a barata subiu a minha perna Vai se foder Aquela barata gigante lá Pô, aquele negócio lá vinha do tamanho da palma da minha mão até meu dedo médio, vai se foder, é gigante aquela porra Tamanho de fome Era o tamanho de fome mesmo cara, é uma refeição um mendigo que eu vou comer uma daquela Pronto que agora o pessoal da esquerda vai me crucificar Por quê? Por quê? Ainda bem que eles não veem Dark Souls né, então foda-se Ninguém viu seu canal cara É, ninguém viu meu canal mesmo, foda-se Nem você não vê Nem NSA não vê cara Nem NSA Não, brincadeira, os vídeos de LSD a NSA viu Por causa que tem LSD no... Ai caralho, eu caí no lugar dos Curse Vai lá Zoro, boa sorte Boa sorte mesmo, é só isso que eu vou ter que ter né Foi o episódio do One Piece vs Torico né Caralho não, não, Curse não, Curse não Curse não Ai tipo Será que... Daí você fala... O Luffy ta demorando demais, será que ele ta perdido? Daí o Zoro Vou lá então Ajudar eles Daí o Zoro Não Tipo Cê tá louco Cê tá louco Cê é louco E os caras tão cuspindo cimento aqui Esses bichos sapo pedreiro que cospam cimento, vá se foder Vai dizer Que outro bicho é cuspindo cimento na tua cara Aí é dropar o Buckler daqueles bichinhos Nossa Pucler Puta merda eu faço Tá 1.600, Lúcio fazendo as contas 3.400, 3.200 Eu tô fazendo de tudo pra não ser atingido direito pelas nuvens Tô bloqueando direto, porque se eu não bloquear a nuvem me mata na hora A nuvem cara? É as nuvem de... De cimento Morre bicho de curse O bom é que eles dropa bastante alma pro tanto de vida que eles tem É só fazer backhand Pra lutar por aí É só que também se eles conseguiram te matar você toma no cu né Sim Você toma muito no cu Teve só uma vez que eles me mataram Só que tem Ring of the Evil Eye também Que é uma coisa que eu sempre equipo né Eu também Eu prefiro até usar o Evil Eye do que o Tear Stone Acho que vale mais a pena É porque daí quando você mata você recupera a vida Então se eles conseguirem te dar tipo sei lá um hit assim Você perder um pouquinho de vida você já recupera quando você mata Tanto que eu usei no Dark Souls 2 inteiro tipo eu usei o jogo usando o Evil Eye É aqui no lugar onde tem os Curse Ah tá Porque eu lembro que eu sempre usava esse anel É muito bom Tipo eu eu... Eu simplesmente detesto esse lugar Ele economiza muito estes cara Sim Eu não diria isso em Anor Londo mas serve por enquanto É porque quando tem aqueles caras gigantescos você não... Você não mata em si com porrada né Não tem isso com porrada Aqueles caras tanca Eles são tudo boss Tass Ai que bosta Ai que bosta Ai que bosta Eu ainda não vi The Interview Eu também não Fando em bosta né É esse que é o filme lá dos coreanos? É do coreano Eles disseram que ficou engraçado pra caralho Tipo é uma bosta mas é engraçado É isso que me disseram É tipo eu outro tipo é uma bosta mas é engraçado pra cacete Não é brincadeira é outro tipo é bom pra caralho Tem que fazer um farm tamanho de fome pra conseguir as coisas que eu quero Tem que fazer o farm dos moleque ai E ai rapaziada E ai rapaziada Tu que é onda de verdade É lá com os crack Isso ai é a zoeira Craco 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 Agora eu entendi o que esses carcospem na minha cara Pode ir crack Só pros crack Só os crackudo Só os crackudo Tá crackudo Pô Celeste dos Flasks ta mais dois por acaso? Ta mais um Eu lembro que tinha Eu lembro que tinha Um outro upgrade de algum lugar É Lá naquela que você pega outra alma Pra Opa Frasco Se eu não me engano Lá no Lá naquele boss que eu te falei Lá das Puta merda Dark Spirit Se foder É É Sempre vem bot No Sirius vem bot É bem fácil Sim é o Kirk né É Eu odeio essa porra Ah se é bot é mais fácil de matar pelo menos Pelo menos Exato Mas eu to morrendo pra essa merda Porra É que ele quase não toma dano E eu tomo Cês tão vendo eu apanhar pra um invasor bot Ele tem mais velocidade que eu Mais velocidade de ataque Porque de roll ele é uma bosta Esquece Agora eu dei uma sequencia de golpe nele foda Só que ele recuperou vida Ele ta recuperando a impressão Eu adoro nesse jogo quando cê dá backstap Cê fica imune a qualquer tipo de dano Hum Nossa Nossa Pera ai Tinha ganhado um negócio O dourado Que saiu voando pra minha cara Foi bizarro É o SSP né Ah é A mais Tem um charge em volta Tá eu matei o Spirit E consegui algumas coisas aqui Que eu não vi que eu consegui de drop Mas dropou alguma coisa É a Sprite do mal Exatamente Daí eu peguei e bebi Quando eu dropou no chão eu falei Eba Não Daí eu falei não Tá quente essa Sprite Bota no congelador aqui E depois eu tomo Se eu me desse dinheiro eu continuava Beleza Eu também to com sede Isso aqui é tipo deserto Quero tomar Sprite agora Aravasta Crocodile Eu imagino Pra minha água já serve Que eu não Não curto muito O sabor limão ainda Cara eu adoro Sprite Adoro coisas assim Eu curto mas não Quando ta esse calor da porra Eu to com sede Tipo eu tomo esses negócios aí Eu não to comendo Não por sede Se for por sede Me dá mais sede ainda Quando eu tomo isso ai Tamanho de sede Tamanho de sede Qual o seu tamanho de sede Quênia Daí se perguntou Qual que é o meu tamanho de sorte Nos últimos dois anos De tudo que eu queria fazer Ebola Esse é o meu tamanho de sorte Que ta saindo nos últimos tempos Ele ta foda Principalmente com army né Não só com isso cara Ficou falando isso Você chegou a abrir lá Aquele negócio que eu te mandei Hã? Aquela porra que eu te mandei ano passado Ainda que saiu Aquele wall Eu não to afim de ler Aquele wall Aquele wall Aquilo assim que é sorte ebola Cara Você vai ver aquilo lá Você vai falar Que porra cara Você me fala depois Ah depois eu te falo E agora em vídeo não rola É eu matei todos os bichos Que tinham dead perish Na igreja Agora eu consegui as almas Que eu tinha Não tem ninguém vivo mais Não tem ninguém morto mais Resumindo cara Depois daquele negócio De eu ser pego mais Isso ai cara Eu ganhei o troféu Badluck Brian do ano Badluck Brian 2014 É um achievement pra mim agora Não lembro se eu matei o cara Que ta... Ah não Ele tava lá em cima do outro lado Mas sim Mas sim eu vou ficar pegando as coisas aqui Antes de matar alguém Eu vou matar alguém Eu vou matar alguém Gaving Dragon Gaving Dragon Gaving Dragon Gaving Dragon Gaving Dragon Daí ele fala Episode 3 Episode 3 E vomita E vomita Porque não existe Episode 3 Não Não existe mesmo Eu vou invocar o Sunbro de Astora Só pra... Só pra ganhar medalhinha Dá? Dá? Vem Sunbro Praise the Sun Praise the Sun Praise the Sun Vem me ajudar É tipo PC lutando contra si mesmo Aham Pensou nisso já? Sim Legal Agora eu já chamei Soler Só que lembra que eu vou usar um pouco mais de alma Pra fazer o Forge É que eu vou usar o Forge Pra comprar se tem que ter medo Tá vindo bicho lindo Lindo É TÃO PEQUININI Eu só sei que na morte que eu tô fazendo o que que eu sou dando Eu tô adicionando uns bicho bem Dark Souls lá Cara, eu não entendo esse Gaving Dragon Sinceramente Ele tem tipo uma mini cabeça e um corpo mega gigantesco aberto Que porra ser isso? E o pior, além de ser super gigantesco ele é comprido com uma terminação bugada Sim Isso se chama Design Incompetente Se chama Rua EBR Pra quem fica pregando aí o Design Inteligente isso aqui é um Incompetente Aí ele me cheirou aqui, daí eu corro pra cá e foda-se Viu ideia, agora ele vai com a bunda gorda dele pra lá e eu vou atacar a cauda dele, foda-se Eu já tô muito longe Nossa, e o Sunbrow acertando os raios nele Amanhã eu te alcance É que depois eu vou voltar pra fazer essas porra aí que você fez Eu não tô fazendo nada, só tô cargando pra tentar alfamezar Ah tá, eu achei que você tava Achei que você tava sendo kamikaze igual eu que voa direto dos bosses, foda-se O legal é que ele atravessa as vigas que tem no teto, é isso que eu gosto desse Game Drag Tipo, ele voa e atravessa as vigas que estão lá em cima de boa Tipo, ele fala... Foda-se Nossa, o Sunbrow tomou hit Ele é da Neutrinos Foda pra caramba Sim, é um boss feito de Neutrinos Você vê? Pronto, ele virou, ele já sabe que eu tô aqui e ele vai me cheirar Me cheirou, agora eu vou pro outro lado Seu fedido Seria engraçado se você fosse humano e ele tivesse dificuldade de encontrar É, ia ser uma boa na verdade O legal é que ele conseguiu pisar em mim Tropeça em você vinte vezes É tipo, ele nem me viu É que eu sei que ele bate na perna dele quando ele ainda tava se movimentando Eu fui jota E o... E o Soler é muito burro quando a gente tava lutando contra ele Esse é o problema Então, tipo, dando grátis Muito grátis Tipo, ele ia ficar na frente dele quando tu lança raios Tipo, derp Tipo, pode vir, monstro A Knight Solaire tem vencer Não tem grande surpresa Pô, o Baldur's Side Sword tem menos dano do que a lança normal Mas eu acho que já como ela upa mais do que a lança Deixa eu ver se ela... Vale a pena A lança tem dois cento e vinte e nove e mais quarenta e sete Pô, acho que as espadas estão dando um pouco menos Tá Mas se eu upar mais a destreza, ela vai valer a pena Essa... essa batalha desse bicho aqui é muito chata Tipo, você literalmente só corre pro lado Cara, acho como... Amanhã eu mato o Capro, eu vou vazar Certo Vou jogá-lo até com o Paulo Então, o que que você vai jogar com ele? Ou não Só pra eu... Mental Home Ah tá Que eu não... não lembro se eu tenho Mas talvez Cê... Acho que cê tem que instaleira Acho que eu não sei, né Morde do uso, né Eu devo ter, tipo, versão milênios mais velha, né Não, não saiu a transição Cê tá mais de novo Ah tá Triste É que vai sair a transição de meu texto Eles não tão fazendo o patch Se os zonas saia já ficou... O segundo ato já, direto Ah, legal É que nem, tipo, os cara lá do... Do... Da Morde do tempo Ipovolemia lá Que ao invés de lançar o 0.2 Querem lançar direto o 1.0 Ah, sim Chato pra caramba isso, na verdade É, bem chato Mas é... Vou não saber que eles já estão trabalhando Cada mês eles postam as imagens Diferente do Ipovolemia que não postam a nada Acabei de falar Ipovolemia Quato, eles postaram? Tô... Eles postam, às vezes, ficando lá no ModDB Às vezes no YouTube Tá, porque eu fiquei lá vendo os vídeos e falei Pô, não tem merda nenhuma nova Não, nas imagens tem mais coisas novas Eu vi só um velho que eles Ah tá Mas eles postaram bastante imagem nova Também né Tá, esse bicho conseguiu pular em cima de mim Deixa eu correr pro outro lado Ou sai o Nilce do Ipovolemia Deixa eu... Ah, eu já tinha líderes Três matados novos Um... Um... Beleza, falou Tchau Beleza, estamos aqui sozinhos Contra o Gapin Dragon Ai ai, agora que a coisa vai apertar Que esse bicho demora pra morrer Ele é Tancudo Mas só Tancudo também Ele se acha Toguro Mas só se acha Ele não consegue ser Toguro Ele não tem a qualidade de Toguro Necessária Para me derrotar Bom, até o Capra tinha né Mas esse cara não tem Porque ele é burro Olha o tamanho da cabecinha dele ó Viu, burro Burrão Derp Cara, você não pode imaginar Como que é chato Ficar comentando quando não tem ninguém Tipo, parece que você é louco Ou coisa parecida Falando sozinho Com as paredes Maus Sabe como é que é né Não, você não sabe Ao menos você tenha feito Tenho quase certeza Alguém algum dia Vai me mandar pro sanatório Pra fazer isso Mas... É Hoje não é o dia Esse aqui vai ser Esse aqui vai ser O boss mais longo Da história Também long boss né Fazer paródia dele com o long cat Depois dessa Só quero ver que música Que eu vou colocar com essa porra Aqui quando eu for fazer um vídeo separado O do Capra não vai ser lá tão difícil Mas esse aqui Vai se fuder Rapaz é que eu acelere o vídeo dele também Porque ele é chato Não é por qualquer outra razão É por boring mesmo Ele não para de vir na minha direção certinho dessa vez Só desviar a derrota Porra, ele sabe o motor Só correr agora Run, run as fast as you can Puta merda Ele não fazia isso antes Ah, corre Cheira Cheira Cheirou Agora só sai do caminho Ah, esse bicho tá um pouquinho mais esperto Desde que foi transferido pra Steam Só um pouquinho também E é bom sair de perto do rabo desse bicho Porque ele também acerta pro rabo E você se fode Me cheira Cheirou Agora eu corro Pra trás De novo Vai lá Vai lá o long cat Verso um Rap de maldito Corta o rabo Corta o rabo Corta o rabo fora Meu Deus do céu Agora corre Corre negada Corre gordinho, corre Me cheira Cheira Cheirou Fui Agora dando a volta Se eu sem querer ter esse pulo aí Vai me custar um pulaninho Vou ajudar back off aqui Porque senão vai dar merda Tiramos quase metade da vida dessa bosta Não tem nada que mate ele mais rápido Se eu tivesse aquelas Que ele charcou lá Eu podia atacar fogo nele Vai ser mais de boa Eu demorei demais, né? Pra ir pro lado É, eu demorei demais Tipo, muito mesmo Mas eu não consigo dar uns 3 hits Tchau Mas que eu me foda Não tá muito longe ainda Dá pra piorar Corre Cheirou Pra cá Beleza Beleza, fera Você vai continuar tentando me matar Eu vou continuar me esquivando Das suas artimanhas malucas Tá? Nem... Ivo... O senhor... Filho... Duma... Não, pita-meira A parte dele eu não posso mais falar Porque começa em sul Nem a Sociedade Protetora dos Animais Vem atrás Sociedade Protetora dos Gaping Dragons Cheirou Saiu a fumacinha amarela Vai lá Cheirou de novo Agora eu só vou pra cá Vai pra frente Vai pra cá Esse dragão é seu comportamento necrófago Porque, né Mocos não se move Então ele vai pra cima A gente tem o cheiro Pra você ver só um cadáver ali Cobra cega maldita Tchau Fui Ele vai pular É, ele pulou e caiu Isso aí agora cheira? Eu não gosto dessa proximidade toda não Vai cheirar Cheirou Fui Pro lado O calo dele vai tá mais ou menos... Aqui Eu acho É, vou mais pra frente tá aqui Agora eu vou pra trás Só pra não tomar hit E isso é machadão Cheira? Cheirou Fui pra cá Sou mais esperto que o dragão Mais esperto que o dragão Eu tô tentando arrancar a cauda dele Eu tô tentando arrancar a cauda dele Mas eu não consigo, né Porque eu sou um pulo Tá Caraca, quantos golpes eu já landei na cauda dele Não saiu Cheirou de novo Cheirou Fui pra cá Ainda vou te roubar a cauda, filho da puta Não vamos coletar as esferas do dragão Mas vamos coletar a sua cauda Vamos coletar a cauda do dragão Que essa aí não é feita de açúcar Essa aí é cauda de bicho mesmo Corre Run Vai cheirar Cheirou Inscreva-se . Que atravessa a parede E o rabo dele atravessando Tem boas Essa aqui é Dark Souls 1 E era pra Xbox Ta bando hein Tanto derriti que eu dei nele Foi ridículo Próndenho Ta valendo Viu sua rabada ali? Como eu disse Ele é feroz Vem Cheira aí Cheirou Fui Razei Sabe que eu sou um fedor ainda Que corre pra tudo quanto é quanto Vai lá Anda pra frente Isso aí Continue Vai Vai lá Vai lá Continua uma surra ainda Tuf 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 Vem Errei Errei o último e eu preciso correr Urgente Urgente mesmo Pista feio Vem boss Vem bosta Veio Escapei Ataca 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 Pronto que agora vai vir de novo atrás de mim Vem 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 monstro Vem monstro Vem monstro Agora só vamos pro lado de novo Rui 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 Pode vir aí no rua também Você Foi Porta A porra do abo Esse bicho fora Não deu Então ainda Barpenhas Deu abo Bicho chato Pronto Marcado o lugar Fui Boss burro Boss burro Retardado Não tô acertando os golpes Tá uma beleza Troca com a espadinha de novo Marca aqui Marcou Pronto Foi Tchau Você ainda vai ver Seu boss Você vai ver Boss frio Chato Gigante Esse é muito gigante 158 de dano Rabo Quadro né Vai machadão de novo Marca aqui onde eu tô meu amigo Marcado Apertou o Fizinho do Battlefield dele E eu Fui pra lá Agora ele vai lá pra frente E eu só sigo ele Pra dar umas porradas Aqui acho que tá bom Ou estaria né Se eu Porra acerta pelo menos Um motherfucking hit Não acertei um hit Corre Pra ficar aqui encostado na parede Vamos lá Perfeito Ele não vai mais muito ali pra frente Eu acho que deve ficar mais ou menos aqui E aí Mais ou menos É mais ou menos Vamos lá Anca a vida dessa desgraça Corta o rabo fora Não cortou Foi por pouco Pô cara Tô começando a achar que não vai dar pra arrancar fora não Tá muito difícil Só queria conseguir acertar ele ali pra arrancar fora E conseguir como troféu Uma arma feita com o rabo do dragão Não é que ele Toma Hit maldito Eu não tô acertando nada Tá uma bosta Corre Pô Vê se eu drago ou bosta Cheira aqui Aí Cheirado Fui Eita Deu uma unhada Isso aqui foi pela unhada Seu puto Toma Puta merda Vai pular Pulou Toque aí Cheira Cheirou Vamos lá Corre dele Cara Eu tenho que arrancar a cauda dele Não é questão de honra nem porra nenhuma Mas bora lá É questão de ruim Foi É cortou Eu cortei o toque em fora Só que agora ele já ficou puto comigo Tá bom Eu sei que eu ganhei o Britax Que é dragão rei Agora em contrapartida É opção Substitutiva pro melão rei Só pode Dragão rei Fazer beef Você agora Irminar o serviço Gaping Toma esse seu gaping maldito Beleza Ele já tá no Só o pó da Viola E eu tô Vivim da Silva Cheira aí Pronta Vamos dar os golpes de misericórdia agora Bora derrubar ele de vez Que eu cansei Cansei de lutar com esse puto Tá muito chato Maior bosta fighter do mundo Maior bosta fighter do mundo Morre Morre Eu vou te dar o fim agora Dei o fim Bom Morreu Light Town Key O melhor pior item do mundo Ou será que seria pior pior Bom Eu só vou até o bonfire Tá Vou fazer mais Absolutamente nada Só Chegar no bonfire Afinal né Nós não temos mais o nosso companheiro por aqui E eu espero não pegar mais almas Pra não ficar com disparidade demais Porque ele foi farmar e eu Matei um boss Né Isso dá uma diferença Grandinha até Pelo menos na minha opinião Continuar esse esgoto lindo né Cheiroso Cheiro de fossa E o de fossa Né Novo perfume Água de fossa Agora cadê o Um trader aqui Eu não vou abrir aquele portão A melhor foto se eu abro Eu não vou abrir aquele portão Eu não vou abrir Ah esse cara aí é tipo Japonês Bota um less box Quer saber eu compro Tô com muita coisa já Essas armas de cristal aí Não vale a pena que elas quebra Elas creba Glorioso explorador Papapá Não sei das contas Foda-se o mundo Meu nome não é Raimundo E eu só vou abrir aqui Eu não vou descer Porque senão eu morro Sério Blatt Town Não é um lugar feliz Tá bem longe De ser um lugar feliz Tá agora voltando A nossa rotina normal Hora de sobir Hora de ser Sinceramente eu não sei Porque tinha um cadáver Se mexendo aí né Deu me perco Era pra subir Era pra descer Aqui é o lugar Onde tem os cadáveres dos Curse né Só que no Curse Você pega e Você cai no lugar do Curse Então lá em cima Lá em cima Beleza Pelo menos eu tô me achando né Mais ou menos Mais ou menos Mas tá indo Sobe Na escada direito Ah virei na avenida Bora Cara o tamanho desse rato Sério Tipo ridículo Eu tenho um machado Preso no olho Muito cuti cuti Muitíssimo cuti cuti Vou tentar poupar Mas tenho certeza que eu não vou esquecer E morrer depois com tanta alma Putz imagina só Que porcaria que é ser né 20 de Dexter Aumenta em duro será? Ah aumenta um pouquinho Vai foda-se Level 33 Beleza Feito No próximo vídeo Não sei o que vai sair Não sei o que eu vou fazer Mas vamos ver Sem esforço Esse é que eu não vou fazer Porque ainda vai faltar Fazer a A bendita aranha Aquilag E Até Até mais Tchau Tchau Tchau